O morena gostosa e o 085 vai sentar pro cloto ou vai sentar pro putinho, mano O morena gostosa e o 085 vai sentar pro cloto ou vai sentar pro... Só balançando, balançando, balançando o popô Vai rebola, trava e faz um jeito que nenhuma outra faz Ela sente contente, 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 contente contrai Ela que conquista, 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 contente contrai É o que cungue, 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 cungue DJ Pauli de novo, DJ Pauli de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Eu morei na Gostosa, em 085 Tu vai sentar pro cluto, ou vai sentar pro cluto Glória Gostosa, em 085 Vai sentar pro cluto, ou vai sentar pro cluto Só balançando, balançando, balançando o popô Vai rebola, trava e faz o jeito Tô que nem uma outra faz Ela sempre contente, 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 contrai Ela que cungue, 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 cungue Ela sempre contente, 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 contrai Ela que cungue, 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 cungue DJ Pauli de novo DJ Pauli de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri